Oi povo! Aumenta o som! Por quê? Onde você tá? Balança Leste de Minas, balança Nordeste de Minas Gerais já está no ar. O programa que é líder de audiência na hora do almoço, 11 horas e 50 minutos. A hora do balanço geral. Aumenta o som, Gabigol! Põe no balanço geral aí, põe no balanço geral. Avise o seu vizinho, avise o seu amigo, seu colega. Avise a sua família que está começando o balanço geral para todo o Leste de Minas. Bom dia, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequichonha. Bom dia, Vale do Arço, região da Zona da Mata Mineira. Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Está no ar o balanço geral. Aumenta o... Hoje é o quê? Sexta-feira? Hoje é sexta-feira. É mesmo, miguinho? Sexta-feira hoje? Sexta-feira, 18 de agosto de 2023. E o balanço geral... Hã? Hã? Sexta-feira é dia de dancinha. Não, senhor! Vamos votar esse projeto de lei. Vamos votar esse projeto de lei neste programa ordinário aqui hoje no Balanço Geral. Vai ter votação, projeto de lei, para saber se Saulo Bernardo vai ou não dançar. Sexta-feira, 18 de agosto de 2023. O Balanço Geral está no ar. E logo eu mostro para você imagens ao vivo da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste aqui no bairro Vila Rica, mostrando o perímetro urbano da BR-116. E ao fundo, alguns bairros de Governador Valadares, entre eles, o Vila Bretas. O bairro Vila Bretas. E também pega um trechinho ali do bairro São Paulo, né? Mais à direita do vídeo. O bairro São Paulo, mais à esquerda do vídeo. O bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares. Lá no fundo, é o bairro de Lourdes. É o bairro de Lourdes e outros bairros aqui de Governador Valadares. Olha só. Tem também imagens da supercâmera no Pico da Ibituruna. Olha só que imagem biita, amiguinho. Olha só a câmera da TV Leste posicionada no Pico da Ibituruna, mostrando para você, de forma plena, o bairro Ilha dos Araújos, mostrando para você uma parte do Rio Doce. A região central de Governador Valadares, você também consegue ver o Shopping da Cidade. Ali, bem no meio da imagem, aquele coloridinho azul, é o Shopping da Cidade. Bairro Morada do Acampamento. E o meu bairro, Vila Mariana, onde também mora o Ramonzinho. O Ramonzinho e outros bairros, né? Uma panorâmica bem legal aqui de vários bairros de Governador Valadares. Câmera posicionada, a câmera da TV Leste posicionada no Pico da Ibituruna. Temperatura hoje pode chegar aos 32 graus. Umidade relativa do ar variando entre 38% e 96%. Será que vai chover? Profeta DS. Ontem o senhor cravou aqui que ia chover e não choveu, profetinha. Não, você falou em algum lugar de Governador Valadares, profetinha. Sabe o que acontecia com os profetinhas que falavam e não cumpria? E não cumpria? Eram apedrejados até a morte. E agora, DS? E agora? Vai chover aonde hoje, hein? Quer cravar? Quer cravar, amiguinho? Quer cravar? Vai chover aonde, DS? Hum, vem pra mim, DS. Vem pra mim, DS. Vem pra mim, DS. A outra câmera. Isso, DS. Vamos trabalhar, DS. Agora sim, pode mudar, DS.